Um pouco mais veloz, puxou pra perna esquerda, cruzamento na área, o desvio! Gol! Trouxe pra perna direita, rolou, Hernanes pra trás, Hudson, a batida! Gol! Everaldo contra Marcelo Lomba, Everaldo bateu! Gol! Ó o Bruno Pacheco, arrancou bonito, jogou no Everaldo, protegeu pra girar, puxou pra esquerda! Pimenta o Vladimir, Fábio Santos vai pra bola, correu, bateu! Gol! Atrás, Yuri por cima, Brizuela dividiu com o goleiro, a bola vai entrando! Vai aí também tenso, e ele tá marcando o gol! O Vani, escapa da marcação, entrou na área, boa jogada, levou pro Pecanhoto, Ricardo Oliveira! Gol! Sai da grande área, consegue a devolução, ótima bola, Pedro Rocha, fica o cara a cara, chance clara de gol, ele bateu! Gol! Tem cruzamento, Bruno troca de cabeça, lá vem Gabigol, Gabriel! Gol! Arão, na boa, lá vem Flamengo, cruzamento, Bruno Henrique! Gol! Vai ficar cara a cara, Bruno Henrique, bateu pro gol, Fábio pegou, Gabriel, Gabriel! Gol! O Santos, olha a bola na frente, toque de cabeça, Sacha dentro da grande área, bate pro gol! Gol! E sai de soco o Paulo Vitor, olha o rebote, Felipe Jonathan, forte pro gol! Gol! Não desiste, Maicon, pisa na bola, toque curto, olha o Everton, limpou a jogada, Carioca bateu pro gol! Gol! Vamos ver o cruzamento do Samuel, pro toque de cabeça na trava, entrou! Gol! A chegada é boa na entrada da área, conseguiu o drible, bateu, cruzado! Gol! Fazendo o cruzamento pra trás, tapinha na bola pro chute, cruzado no canto! Gol! E lançamento pra área, o toque de cabeça vai sobrar, tá valendo, no rebote! Gol! Segura, bateu pra frente, nem tão pra frente assim, Ramiro, Pedrinho, pode bater pro gol! O Bahia toma um gol no final, tenta um empate, e consegue! Gol! Pela bola que vai vir, mas tá um bom jogo, não é faltoso. Não é faltoso, olha o Gilberto. Cruzamento pra chance do gol! Gol! E falhou a defesa do Corinthians, falhou o Ralf! O Corinthians tenta pelo menos diminuir, bateu pro gol o Cleiton, bateu pro gol o Cleiton! Postado o Vasco, bem fechado, a bola vem pelo meio, o Tomás Andrade pra invadir a grande área, trabalhou com a perna esquerda, cruzamento pro Marco Ruben, pegou o Alexander na sobra! Gol! Passe que passe, no peito do Tomás Andrade, agasalhou, invadiu a área, cruzou, o toque da nave, tá viva, Marco Ruben! Gol! Falta pro Atlético, Bruno, cruzamento na área, segunda trava, e Rony! Gol! Naturalmente, o bom acontecendo também. Cirino, toma o tranco nas costas, o Rony aposta a corrida, ganha do Werley, olha o Nicão do outro lado, bola atravessada pra ele! Gol! É só a primeira rodada do campeonato, o torcedor do Vasco, com a cabeça inchada, Bruno César, bateu! Gol! Gol! Girou, vem Diogo Barbosa, vem cruzamento por baixo, Zé Rafael! Gol! Gol do Palmeiras! O jogador do Palmeiras, mas o Marcos Rocha cobrou o lateral, Bruno Henrique, cruzamento no Zé Rafael, no segundo pau, vem o tiro cruzado, Marcos Rocha! Gol! Não segue a checagem, não deu em nada, olha o desvio de cabeça! Gol! Todos os gols da rodada, as polêmicas, olha o Marcos Rocha, cruzamento por baixo, vai sonar no Johan, furou, sobrou para o Bruno Henrique! Gol! Gol do Palmeiras! Os três estão na bola, Rafael Vaz por baixo, gol! É do Goiás! Cruzamento na área, Guerreiro! Gol! Não, descolou o passe, pra Rascaeta, por cima, o Ribeiro tocou, a bola vai entrar! Sarrafiore, René tentou, Sarrafiore! Gol! Vai bater, vai bater, pé direito, defendeu o Tiempo! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Montou e a cobrança de escanteio, toque de cabeça! Gol! Cortado, Betão, deu no Everton, belo lance! Tem cruzamento, bola fechada, toque pra trás! Gol! Lá na frente com o Robinho, David, olha o Cruzeiro chegando bem! Robinho! Defendeu, soltou, Thiago Neves! Gol! É velocidade, vai embora o Fortaleza, chega do lado, do outro lado, o Edinho tá vindo, o passe é pra ele, bateu, golaço! Gol! Gol! Gol da tensão ali com o Marco Rubem, levantamento, cabeçada do Léo Pereira! Gol! Osvaldo invadiu, pedalou, cruzou, ele, gol! Gol! Vai brigar o Michael Bolt, tocou no Elias, domina o Elias, pé direito, golaço! Ajeitou pro Henrique, devolveu pro Pikachu, bateu pro gol, Maxi Lopes! Gol! Olha o Caralho, ele não bateu bonito! Igor Vinícius passou, é pra ele, Igor, cruzamento, mais atrás pro Pato! Gol! Ele contra o Kevin, Toroli, empolgou, bateu pro gol, golaço! Gol! Vou pra esquerda, a bola é boa, a condição é legal, vem ganhar as batidas pro meio, defendeu, a operação pra Márcia! Direita, vai chegar o Rodrigo, mano a mano com o Caio Henrique, bateu, cruzado, respondeu o Nino na trave! Gol! Se ali por dentro, o passe pro Sacha, voltou, Pituca na trave! Sanches! Gol! Pra perna direita, sai cruzamento na grande área, olha o Pedro! Gregory, lá vem Moisés, lá vem Bahia, o cruzamento pro baixo, olha o gol! Gol! Mais uma vez, com o João Paulo, é escanteio pro Botafogo, tem cruzamento na direção do Cario, toca de cabeça pro meio, olha o gol! Pede na entrada da grande área, esse é Gilson, na linha de fundo, tem cruzamento, olha o gol do Botafogo! Gol! Que vacilou na frente do Eric! Cícero, dominou, botou na frente, Cícero bateu pro gol! Pia, Shailon, dribla, chega a linha de fundo, cruzamento pro baixo, olha o Hernando! Gol! Dudu! Vem bola venenosa pra área, Daverson! Gol! Marcação! Driblou, Matheus Vittal, grande lance lá vem, Corinthians, ajeitou, bateu pro gol! Gol! GOOOOOOOL! Marcação gigante, Maxi Lopes! Gol! Cabia até o chute, ele preferiu abrir, Samuel Xavier cruza atrás, Ricardo ganhou de cabeça! Gol! Giovânio deu pro Guga, condição legal, cruzou pra trás, dominou o Natan! Gol! GOOOOOOOL! Cruzada do Guga, primeira trave, papagaio subiu, tocou! GOOOOOOOL! Lacar de 0x0 na Arena Condá, vem Atlético, Rony de pé direito! A rede balança! Pressão da Chapecoense, Diego Torres, arrisca Santos na sobre, Everaldo! A rede balança! GOOOOOOOL! Traz por dentro, joga no berril, faz a proteção, escapou bem na jogada, é a chance do gol do Flamengo! GOOOOOOOL! E inverteu o lanço, é a chance de cabeça! César, sensacional no rebote, o gol! GOOOOOOOL! No um contra um, linha de fundo, cruzamento, Eric, defendeu o goleiro! Joga pro Jorge, Jorge rola a bola pra trás, vem GOOOOOOOL! Lucas pra defesa! Jogada com Pedro, Rocha, Pedro Rocha, faz o cruzamento, toque do Dedé! Atenção, Giovanna Augustus, cruzou pro Leandro, passa a Fábio, pegou, soltou, sensacional! Egídio, vem pra Maracação, Michael, cai no chão, Egídio, limpa bem a jogada, faz o cruzamento pro Rodriguinho! Pro Cortes, fez a ultrapassagem, cruzou o André! Pro Alisson, é pra ele, cabe, cruzamento de primeira, meia altura, olha o GOOOOOOOL! Everton, pro Michael, sai uma tabela, Jean-Pierre, pro André, devolveu pro Jean-Pierre, golaço! Caio Henrique, desce o Flu, tá na grande área, cruzou pra trás, Luciano furou o Gonçalves! GOOOOOOOL! Olha o Júlio, perdeu pro Luciano, vai diminuir mais! Dores na barreira, aí o Allan, segunda trave, olha o GOOOOOOOL! Defendeu o Júlio, a Sábio, o GOOOOOOOL! A concentração do garoto, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Luan, escanteu pro Grêmio, bateu, olha o GOOOOOOOL! Tira Caneban, Gonçalves dominou, bateu, golaço! Desvia de cabeça, toca pra trás, Arthur, em condição, Arthur saiu, o goleiro Vladimir voltou pra ele! GOOOOOOOL! Eric pede um cruzamento, tem cruzamento, bola sobe, toca de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Tá autorizado, o Luan que vem pra batida, na trave! Se o passe pro gol também seria consagração, olha o toque de calcanhar, Marlon e golaço! GOOOOOOOL! O Bárcia pede bola na área, vem o lançamento pra ele, Bárcia de cabeça na trave! O Trau tá na meiga de Trivela, que passe pro Vitinho, saiu na cara do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bateu o Guerreiro, toca a bola na barreira, na trave do rebote, GOOOOOOOL! Tenta a resposta aí o time do Cruzeiro, bola boa pra dentro da grande área, pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sai do gol, o Fábio tentou no rebote, não conseguiu mais uma, salva em cima da linha, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Minhas dúvidas, falta a cobrada direto pro GOOOOOOOL! Bate na toque, Moleto, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 2x1 Sidão saiu jogando errado, Pituca caprichou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o Rodrigo, limpou o Rodrigo, que lindo lance, bateu! GOOOOOOOL! O Rodrigo aí, entregando, já bota a tabelinha, Rodrigo, sobrou, soteu do GOOOOOOOL! 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 Jamie que tá ali pertinho dele, Jordi. Hudson acompanhando tá livre o Hernanes. Chegou pra ele a chance do São Paulo. Arrumou, bateu pro gol! Pro Fluminense levantada, primeira trave desviada pro gol! Invertida, Gilberto engatilhou, bateu de primeira bola desviada, tá viva na boca do gol. Olha o Luciano! O Rá-Tim-Bum! Cruzeiro dá o bote na saída, vem pro ataque Pedro Rocha, pé esquerdo pra bater cruzou, primeira trave pro Fred, sobrou olha a batida, Robinho! Olha o Marcos Paulo, cruzamento pro João Pedro! Gol! Tenta o chapéu, Marcos Paulo tá em jogo, João Pedro pisa, tá na meia lua, invadiu João Pedro, bateu, golaço! Olha a sobra, Cazares ajeitou, driblou, olha o gol Cazares! Gol! Vem no talento de Bruno Henrique, ajeitou driblou, ainda Bruno bateu pro gol GOOOOOOOL! Então, ali pro Thiara Léo Duarte, Thiara sem ângulo, bateu GOOOOOOOL! Vem bola pra área, levantou Dudu, olha o toque de cabeça GOOOOOOOL! Na décima quinta, rodada, derrota pro Fluminense Jones e Rafael roubando bem essa bola Derrota pra na direita pro Dudu Vem cruzamento, é pro Damerson! GOOOOOOOL! 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 E aqui vem o Palmeiras Rafael Meiga carregou, perna esquerda bola desviada! GOOOOOOOL! 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 Carrega a competição Fecha o jogo Matil, isso é a chance de virar no jogo o Fortaleza Olha o lançamento, é pro Marcinho dominou Vai fazer por... Aí já garantiu 16 pontos E lá vem o Marcinho tocou, ótima bola na frente, olha o gol viu a Tito Fernandes que sistematicamente é convocado para o gol da seleção paraguaia de futebol Iago cruzamento, olha o Kaique gooooool cruzamento feito, bola perigosa Wagner gooooool na tarde de domingo estava 0x0 bobeou a defesa gooooool o D'Alessandro de Dira escorregou, o D'Alessandro segue com a bola vai costurando, dentro da grande área agora ele saiu, na cavadinha lindo, toque de cabeça, no Nato na trave, no gol gooooool vamos até 51, olha a bola alçada em direção ao gol, pesta gooooool Samuel, tocou para trás Galhardo de calcanhar Ricardinho gooooool o apoio do Sobral mais à frente o Galhardo no meio o Timberg só rolou gooooool Alisson, boa bola para o Beberton no mona-mona com o João Lucas levou para o meio bateu para o gol gooooool lá vem Vasco Rossi, o cruzamento Ricardo de cabeça gooooool o Luan Pereira cruzamento é para o Daniel gooooool é sim Gomes contra Gatito pênalti para o Palmeiras Gustavo Gomes gooooooool gooooool da Libertadores agora defendendo o Grêmio bola desviada sobrou para a bomba gooooool perto e ágil o Santos espera pela batida autorizado o Gabriel bateu gooooool o Flamengo o Tuller tira do jeito que dá Tomás Andrade pega a sobra enfiou de volta para o Brian ganhou na velocidade cruzou o Cirino gooooool gooooool autorizado Cirino parte para a bola bate gooooool o bote o outro sobra para o Diego Diego não cruza devolveu para o Everton Ribeiro as peças vão se movimentando Flamengo ataca Everton cruzou para o Bruno gooooool escapa da marcação dá para o René está todo mundo lá na boca do gol ainda cruzamento olha o gol Rodrigo gooooool gooooool o Jamota tentou meter no Rodrigo corte foi feito pelo Bruno voltou no pituca lá vem cruzamento no chão Wagner leve a bola passou por ele ele ainda insiste Fagner do minuto pôr para trás olha a sessão nossa gooooool Iago Pikachu pé direito gooooool na área Osvaldo rolou para o Romarinho na entrada da área gooooool toca para o Eli Carlos vai bater de longe Fábio soltou Fildo limpou e o do limpou tocou para o gol fez com o Thiago Neves limpou para bater de canhota não entrou na área tentou chapelar o Dedé Diego Torres de cabeça gooooool de cabeça está desarrumada a defesa do Fluminense olha a descida do Bahia Gilberto faz a abertura tem a chance do chute chute cruzado gooooool para a cobrança Pedro já autorizado correu para a bola pé direito gooooool o menino João Pedro ali que está em uma fase sensacional talvez ele esteja segurando um pouco olha a roubada de bola roubada de bola gooooool o Gilberto já autorizado Gilberto na bola pé direito gooooool na verdade do Elberganso bateu por baixo espalmou no rebote gooooool traz aqui pela direita Lourenço cruzou é para o Brenner dominou bateu gooooool suspendeu na área a bola vai sobrar Thiago gooooool olha o Ceará chegando gooooool Patrick Fabiano ganha a bola ali faz o passo para o Maranhão Drauco dá para o Rascaeta Rascaeta encara de frente a marcação Diego enfiou Everton Ribeiro que passa Rascaeta aí o Rodrigo Santana Dan Alonso confirma gooooool passando o pênalti partiu Fernandão pé direito para o gol consegue o domínio tem cruzamento olha o tempo Diego gooooool Giamonta tenta o lançamento lá na ponta bota o Felipe Jonathan para correr Uribe está na área Felipe Jonathan também rola para trás Carlos Sanches levantamento Sacha gooooool o jogo adiado foi Corinthians e Goiás olha o São Paulo vai fazer um gol com o Pato gooooool a defesa do Cruzeiro bate falta junto com o Thiago gooooool gooooool ele trabalha com o Grubo Guimarães põe a bola do Grubo Guimarães velocidade lá na ponta esquerda para o Rony Rony domina foi para cima da marcação traz para a pé na direita marca o Rumi pedindo o toque gooooool então o Elton faz a inversão agora na ponta esquerda buscando o Márcio Azevedo cruzamento o toque de cabeça gooooool chegou o Caio Henrique Yuri dividida Rony trabalhando com o Tomás Andrade botou na direita para o Cirino Cirino tem o próprio Tomás Andrade ele levou para a perna esquerda bateu para o gol gooooool olha a tabela limpa para o pé esquerdo caiu ali ficou para o Dudu bateu e é gol gooooool agachado Everaldo bate gooooool Dudu olha o desvio a bolinha chega no Gustavo Gomes gooooool lá vai o Fábio Santos correu para a bola bateu Jordi gooooool Adilson no canto gooooool 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 bola Bocene vai para a bola bate gooooool gooooool entrando na jogada ofensiva tirando o cruzamento na direção do Thiago Reis a chance do chute Andre quase 48 Danilo Barcelos na trave voltou a chance de cabeça gooooool tirou o cruzamento a bola vem por baixo chute para o gol gooooool inspira Rafael Veiga vem perna esquerda gooooooooool o grande outra vez Jean-Pierre tentou a bola na esquerda para o Pepe também tomou pouca distância para a bola jogou para o desvio de cabeça Favis quem vem Ricardinho olha o Toró Toró toca a bola por dentro boa bola para o Igor Gomes devolução as passadas ele vai para o X1 puxa para dentro Marcos Paulo Diego Alves voa do Vitor arbitragem autoriza Jean-Mota vem bola vem desvio Mota autorizado parte o Jean correu bateu goooooool ela domina puxa a bola para o pé esquerdo jogou a bola para Alejandro goooooool gritando a bola por baixo é o Sanches para a cobrança goooooool não chega no ataque mas é mais um lançamento do Jonathan Gomes Carlinho Rodrigo Pimpão cruzamento Diego Souza cabeceou Cícero ali no meio do Diego Souza a chance do gol Fernando tocou para trás a chance Alex bateu para o gol correu para a bola Kaique pé direito ele na bola ele na bola pé direito goooooool goooooool autoriza Jean-Pierre goooooool Carlinhos insistiu vem para a esquerda faz o cruzamento vem o toca de cabeça goooooool já falou Pedro Rocha para o Sassá Sassá o pivô tirou bateu para o gol goooooool pé na direita e vira saída ganhando Pedro Rocha com o pé esquerdo faz o cruzamento vem o toca de cabeça goooooool já cobrado o curtinho bola com o Rodinei Everton Ribeiro tome levantamento o toque do Vitinho goooooool e o Flamengo vai conquistando no jogo Everton Ribeiro para o Willian Aron pedalou limpou bateu defendeu Gabriel goooooool daqui a pouco a informação do gol deixa eu ver o Zeca caindo aqui pela direita cruzamento para a área segundo pau toque de cabeça goooooool subiu a bandeira subiu a bandeira para o Lindoso ele deu o gol ele deu o gol Alessandro lá pelo setor direito da Alessandro no cruzamento para o Edenilson um deu o remoto e sobe Stuglas goooooool goooooool Tchailon Tome-lhe bico para cima vai sair Marcelo Loma e rapaz ficou no meio do caminho Loma bola para trás Fernandão goooooool esquerda do Jonathan Alves devolveu no Patrick olha o Inter chegando Patrick invadiu a área para trás vai sobrando do Alessandro do Alessandro direita vem Alessandro pé esquerdo bateu no gol o bandeira está pegando a posição no impedimento goooooool Nenê se manda pé esquerdo camisa 10 do São Paulo poderia ter invertido preferiu jogar no pato que puxou de pé direito goooooool goooooool o de Kaique arrumou para o pé direito pé direito pé direito atira chacalhou 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 goooooool Neil Guedes cobrou escanteio Kaique desviou e Leandro Bárcia fez de cabeça mas o assistente marcou Rodrigo de Miranda do Rio de Janeiro confirmou Verdão 2 a 0 festa da torcida esmeraldina Mone cruzou e Rafael Vaz desviou para o gol é contra gol do Atlético Paranaense olha o lançamento para o Deverson na grande área saiu o Vladimir a bola vai entrando o cú de furor goooooool mais um bandeira e está confirmado o gol do Palmeiras a bola sobrou para o Lucas Lima pediu o Deverson recolhe Bruno Henrique limpou na meia lua disparou golaço goooooool uma vez pela esquerda o cruzamento na direção do Everaldo Everaldo de cabeça goooooool pênalti para o Fluminense partiu o ganso bateu goooooool goooooool para trás pela Léo Moura pé direito cruzamento vem o troca de cabeça pelo na direita suspendeu na área o Wellington Paulista defendeu voltou o Wellington goooooool ele encara a marcação Romarinho puxou para a direita levantou na área para o Wellington Paulista goooooool chega Hernanes antes pode cruzar na área vem por baixo Pablo goooooool ameaçou o bater limpou perna esquerda com desvio na trave o gol contra goooooool x na bola pé direito goooooool nasceu o remote goooooool e o Flamengo aperta vem para construir outra chance devolução do Gabriel para Diego goooooool Rodrigo Caio e o Rodrigo Caio falhou presentão para o Goiás a chance do empate goooooool gente já na área o Barrascaeta que bolão troca para o meio pintou o segundo dividiu Tadeu entrou Gabriel numa arrancada bom o lance Bruno Henrique pediu pintou cruzamento embaixo Arrascaeta livre vai fazer Gabriel empurrou no fundo Arrascaeta que bola no fundo para o Barrascaeta cortou pintou levantamento do Gabriel Everton girou para Arrascaeta pintou mais um Gabriel para fazer para fazer Thiago Neves levou para o Pé Canhoto limpou tocou para o David na frente do goleiro bateu gatito vai para prestar atenção no Wagner enquanto o Mozzelli sai da área tentou uma jogada com o Wagner bateu para o gol gol vem furacão que ritmo é esse batida do Vitinho gol cruzamento toque de cabeça no cantinho lá dentro gol bola Otero perna direita bateu um balaço o Thiago pegou largou tocou para trás passou e mendou lá dentro gol sobrou no Vinícius ele conduz na meia lua passou Vinícius bateu para o Nino de cabeça ele ganha Pedro gol bola com efeito segunda trave ficou viva na área está viva ainda Galhardo gol gol o Fluminense rouba chegou perto jogo de perda ganha bola para o Pedro dominou Pedro bateu gol no César o chuta chuta com a canhota levantou na área segunda trave marrone na Genor pegou largou está viva na área batida gol vem Bruno com a canhota bateu golaço gol o susto que tomou o torcedor do Bahia cruzamento bola desviada olha a chance na trave adiantou mais um pouquinho vai procurando espaço rolou bola para o João Lucas cruzamento por baixo vai dar rebote bateu gol olha o Leandro Carvalho toque por cobertura bola so gool gool legal sobe cobrança de falta sobe na entrada da pequena área gool jurinho capixaba um a pé de cruzamento tem cruzamento no ar gool 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 Já conversou com o goleiro, parte o Clayson, pé direito na bola para o gol, Clayson, claro que tem pressa o Flamengo, bola dentro da área, cabeçada do Arão, pegou, largou, catiou, o Bandeira está dando impedimento do Gabriel. Olha lá, ele, e o gol, então é assim ó, vai René, bate o escanteio, Arão, cabeceia, rebote. Você está vendo o Roger Carvalho, e a bola recuada para o goleiro, vai sair um gol contra, espetacular, gol, autorizado, Cazares, gol. GOOOOOOOL! A sobra, André Luiz, jogou bem, com o Tinga, saiu o cruzamento, do outro lado, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Vai Juninho para a bola, Juninho, GOOOOOOOL! Do Fortaleza! Um jogador de muita velocidade, e está muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Michel, levou vantagem na disputa de corpo, bateu para o gol! Jogada com o Raniel, já acelerou pela esquerda, partiu o time do São Paulo, vem Everton, pé canhoto para o... E se manda para jogar Toró, Toró partiu, pé direito! Olha a bola errada do GUM, a sobra do time do São Paulo, está de frente, Raniel! Aqui vem lançamento para a direita, aqui, bolão para o Igor, Igor... Olha o escanteio aí, batido pelo time do Vasco, jogou lá dentro, toque, GOOOOOOOL! Vai para a bola, bate, GOOOOOOOL! Levou para o pé canhoto, bateu dali, olha o gol, GOOOOOOOL! Marcos Paulo tentou encobrir o goleiro, a bola bateu na trena e voltou, Johnny Gonçalves! Saldo correu, bateu de esquerda, GOOOOOOOL! Tocou realmente no Samuel Xavier, vem Trelles, recebeu na entrada da área, tem a sobra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gança Chapecoense, Camilo na bola, pé direito, bateu, DUNCLA! Para fazer a cobrança, Carly vai na primeira trave, levantamento, Diego Alves, agora desviada pelo Cícero, GOOOOOOOL, velocidade, clareia, rola para o Gerson, Gerson dominou, levou para o pé esquerdo, bateu para o GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, calcanhar gol agora para a Rafinha, dividida, botou na frente, drible e dá vaga no Jonathan, cruzamento para o Lincoln, agora voltou o Gabriel, GOOOOOOOL, do Luiz Fernandes, então recuou a bola até o Rafinha, ameaçou ir para o fundo, enganou a marcação do Alex Santana, tocou para o Gabigol, devolução para o Rafinha, faz o cruzamento, todo o time catarinense, bateu a falta ao Sanches, era no, era no, a bola era para o Aguilar, voltou para o Gonzalez e vai para o GOOOOOOOL, Bota na frente, aparece no meio da Grandia, linda jogada na chance do GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, conquistados pelo Havaí, não venceu ainda no Brasileirão, Vem o Soteldo, se livrou do Léo, mais um drible e tenta, o terceiro saiu, cruzamento para o Sanches, GOOOOOOOL, Para se classificar no tempo normal, tem que meter 3 de diferença, quarta-feira, olha o Felipe Jonathan, deu certo o lençol, bateu para o GOOOOOOOL, 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 Habilidoso, passou no meio de 2, limpou, levou para o pé direito, deixou, Alejandro, bateu na direita, tem cruzamento na segunda trave, olha o gol de cabeça, GOOOOOOOL, Vem o garoto para a entrada da grande área, tem cruzamento, BOZELY, na trave, BOZELY, GOOOOOOOL, No mano a mano, lá vem Pedrinho, gingou, botou na frente, Pedrinho, bateu para o gol, GOOOOOOOL, Lá vem o Danilo, bateu para o gol, GOOOOOOOL, E tocou para o Tardelli, recebeu, girou o Jordi, Olha o Fabinho, rolou, perdeu a passada, cruzamento, deu certo, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, Choveu levantamento para a área, Ricardinho, bola fechada, GOOOOOOOL, Correu Juninho, GOOOOOOOL, Ricardinho, fez a finta para chegar na linha de fundo, levantamento, bola perigosa, GOOOOOOOL, Vem o Pedro carregando o Fluminense, chega com o perigo, a bola para o meio, para o Ganso, GOOOOOOOL, Internacional, bola cruzada, Muriel espalmou para o meio, chegou Eden Nilson, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, Vai para cima, limpa, levanta, Sanchez, GOOOOOOOL, Olha o Sanchez na bola, fechado, GOOOOOOOL, Ferraz levantou, atenção, olha o toque, GOOOOOOOL, Levantou para o Sacha, bate para o gol, GOOOOOOOL, Soteldo, Soteldo, Olha a acelerada que ele deu, e ganhou a parada, e rolou, GOOOOOOOL, Bárcia, é o Bárcia, boa bola para o Kaique, GOOOOOOOL, João Paulo, toque de primeira, Alex Santana, ele bate bem de fora, pé direito, GOOOOOOOL, E muita demora para a cobrança, agora sim, Marcinho, levantamento fechado, Marcelo Benevenuto, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, Será palco da disputa de cinturão do Peso Mosca, aqui o Bahia está chegando a chance, Gilberto, Impedimento, vai para a revisão no vídeo e está marcando, apontando, Alves, um recuo esquisito, Diego, saiu mal, Diego Alves, GIOBERTO, Galera, Gilberto pelo meio, pedindo, se posicionando, é para ele, Gilberto frente a frente, Gilberto, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, A execução pela direita, Vinícius, GOOOOOOOL, E faz o cruzamento, o desvio, Neto, O dar ovo que dá o amarelo, bate a foto a sordosa, GOOOOOOOL, Manoel, A cobrada, Wagner não conseguiu o desvio, a bola sobrou para o Deverson, para dentro da grande era Felipe Melo, GOOOOOOOL, Maranhão domina no meio, Jonathan Gomes tem espaço, Jonathan, defendeu Fernando, Alisson levanta, bola para a entrada da pequena área, o desvio, GOOOOOOOL, Um errinho basta para que o Renato fique maluco com o time, Everaldo, jogadaça bateu, Bateu, Próximo dele o Maicon, Cebolinha, Everton arrumou, bateu, GOOOOOOOL, O desvio de cabeça, GOOOOOOOL, Erro do Cortez então no contra-ataque, Augusto cruzou, Vem o desvio, Partiu Luman, pé direito, cruzou, Tardelli de cabeça, Olha só a tentativa do Vozão, GOOOOOOOL, Olha o Vozão, A bola é boa para o Felipe Cardoso, Dominou na área, bateu, GOOOOOOOL, 15 minutos do segundo tempo, tem a chance no pênalti, vai Thiago, GOOOOOOOL, Manteio para a Chape, Diego Torres vai para a cobrança, faz o levantamento, olha o desvio, GOOOOOOOL, Felipe ganhou, o Vozão vem de novo, rolou para o Thiago Galhardo, GOOOOOOOL, Galhardo Pituca, opa, na trave, GOOOOOOOL, Marcando hein, o Klaus é que viu o impedimento no sa... Autorizado, bateu, jogou lá dentro, sobrou do outro lado, GOOOOOOOL, Reinaldo, GOOOOOOOL, O Pato acredita, ganhou, vai bater, bateu, GOOOOOOOL, Mas a frente do Arrascaeta, recebeu centralizar, tentou um ganchinho, Arão, GOOOOOOOL, Ele toma distância, corre para a bola, Galhardo bateu, GOOOOOOOL, Balançada, bateu de canhota na trave, Arrascaeta para o GOOOOOOOL, Outra vez com Everton Ribeiro, balançou bonito, escapou, chutou de canhota no canto... GOOOOOOOL! Ao lado da área, sai o cruzamento, olha só no que já é... GOOOOOOOL! Também seria uma sorte imensa, né, sempre que o zagueiro te dá um presente desse. E por falar em presente, Ricardo Oliveira! GOOOOOOOL! O garoto bom de bola, pisou, está dentro da área, muita gente em cima dele, ele conseguiu cruzar para o Nenê! Bola recuada para o Lomba, Lomba para a cobrança, Matheus Rosseto, levantamento da bola desvia, vai subindo, João Paulo, bola para trás, Brian Romero dividido, olha a chance, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Chamou o Benevenuto, o Benevenuto fez o levantamento para Diego Souza, saiu o mau goleiro, Luiz Trembando de cabeça, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A fundo, partiu, com... Fé no pé! GOOOOOOOL! Richard Franco sendo vigiado pelo Ariel, olha a bola por cima, a batida para o GOOOOOOOL! 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 Marquinhos Gabriel! Outra vez o Cruzeiro vai se mandando, Marquinhos Gabriel trabalhou a bola, bateu de canhota, Spalma o toque para o GOOOOOOOL! 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 Autorizado o Brenner, o centroavante, correu, pra batida com o pé direito, GOOOOOOOL! Do Havaí! Vensando o jogo por 2 a 1, David pelo meio no passe, pro Sassá bateu pro GOOOOOOOL! Aí estão dizendo, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, olha, tá tomando a decisão e tá marcando o GOOOOOOOL! É hora de gritar GOOOOOOOL! Um gol pro Palmeiras, bola pra esquerda, trabalho de bola do Verdão, escarpa no cruzamento pro Luiz Abreano! Douglas deu o rebote! GOOOOOOOL! Schilderco autorizado, pé direito, GOOOOOOOL! Vem bola pra área, Palmeiras de novo lá dentro, Douglas deu o rebote, Dudu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gilberto, pé direito, GOOOOOOOL! Até porque o Leoceno tem amarelo, tem que estar com uma aliviada ali na marcação, não pode chegar tão firme, a bola vem pra entrada, a área foi passando, chegou, dominou, batendo o canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Esquerda, vem bola pelo alto, a cabeçada pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tenta ir na diagonal, o Edinho, falhou o Carlinhos, Edinho, frente a frente! GOOOOOOOL! O lançamento pro Guilherme Paredes, ele tentou ganhar no corpo, caiu, levantou, tá tudo valendo o jogador, o Roger Carvalho ficou caído, sentindo, Guilherme Paredes, defesa do goleiro, faltou, Edinho, GOOOOOOOL! Gilson na marcação, Pedrinho é liso, fez a finta, pé direito, cruzamento pra Mozzelli! GOOOOOOOL! De Pedrinho, Pedrinho domina, pé canhoto, tenta tirar do goleiro, defesa do Gatito, voltou pra Veraldo! GOOOOOOOL! Bruno Henrique, Arrascaeta, Bruno Henrique na entrada da grande área, ajeitou, bateu, colocado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pediu Bruno Henrique, faz o toque pro Queijara, devolução, Bruno Henrique, bota na frente, tenta a finalização, no bate-rebate, a bola sobre Gabriel! GOOOOOOOL! A conversa do escanteio, o Flamengo tava comemorando o toque de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Vem pro meio, faz o cruzamento, Bruno Henrique! Defendeu! Gabigão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Arrascaeta, Arrascaeta bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E o Rambo, a bola, o contra-ataque é bom, vai chegar o Dudu, o Borja tá lá do outro lado, o Dudu trouxe perna esquerda, a batida! GOOOOOOOL! Ali por dentro, David Braz, ele vem pra batida! GOOOOOOOL! Ali o escanteio, vem bola viajando, vem o toque de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E tem cobrança, o Arthur vem, bola viajando, a bola vai soldar, a tentativa chegou por Majulinho, tem a chave do Guerra! Parte o time do São Paulo, com o Ralfran pelo lado direito, meteu lá dentro na área, sobre o novo alião! Prefere limpar, pé esquerdo, ataca o azulão, bola levantada, Maranhão no peito, ajeita pra trás, bateu, Jonathan Gomes! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Dudu pegou o Thiago Neves, botou, devolveu o Thiago Neves pelo alto pro Fred, arrumou o Frederico, lá dentro! GOOOOOOOL! Vai arriscar de longe o Pedro Rocha, preferiu o toque no Fred, voltou o Thiago Neves, lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Toda a distância, partiu pra Mola Everaldo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O da Chape! Assistindo com o Nilo Paraíba, vem novo cruzamento, Gilberto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Frente, sai jogando, apertado, olha só, tá seando, pôr uma bola pra fazer! Ele! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A linha de fundo invadiu a área, cruzou pra trás, RONI! GOOOOOOOL! 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 Bola pro Galhardo, levantou a cabeça, cruzou, olha a bola pra boca do GOOOOOOOL! 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 A área, expectativa do torcedor do Santos! De soco, Felipe Alves, olha o rebate do Jorge! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Já estamos na fase de grupos, olha o Sacha, olha! Condição é boa, Sacha pintou mais um, Sacha! GOOOOOOOL! 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 Elogia, André! Tá lá! Tá lá! A ativa do torcedor tricolor do Ceará! Correu Wellington Paulista! GOOOOOOOL! E tinha o Veltinga levantando, bora desviada, caiu no segundo pau, Cardinhos pro meio, Wellington Paulista! GOOOOOOOL! Vai passar o Osvaldo, Cardinhos levantou pro Wellington Paulista! Tinga! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E o Danilo pra cobração do escapeio, houve metação dentro da área do... O time do Vasquez, a chance do gol do Thales! GOOOOOOOL! Marrone, volta no Danilo, segurou, cruzou, bora na área Felipe Bastos! GOOOOOOOL! Foi atingido, Donato, olha o Wellington Silva, bolão, Guilherme Paredes! GOOOOOOOL! Girou, controlou, lançou, Michael, grande lance, outra finta, pé esquerdo, golaço! GOOOOOOOL! Partida, Rafael Vasquez, pé esquerdo, partiu a bomba, golaço! GOOOOOOOL! René na reposição, tentativa com Rodrigo Caio, de cabeça pra marca do pênalti, lá vem Clamengo, Pablo Mari! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Na entrada da grande área, no mano a mano, Gabriel, pro Berrinho, cruzamento pro Gabriel, cara a cara, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Vinha, lá vem Flamengo, querendo o terceiro, pra terminar bem o jogo, o Arrascaeta de bicicleta! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É, bola alta ali pro meio da grande área, o desvio! Vagner Love ganhou o lance, lançou pra área, agiu de cabeça, furou o zagueiro, o Manuel defendeu, o goleiro Wagner Love! GOOOOOOOL! O jogo com o Orejuela, matou no peito, olhou pra área, ameaçou cruzar, deu uma cavadinha na bola, Thiago Neves! Soltou o goleiro Fred, bateu, GOOOOOOOL! Vem o cruzamento, joga na área, mergulho do Edilson, bola segue por ali ó, e sobrou com o apodi, tentou jogar no meio, passou pelo Fábio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Palmeiras tá querendo mais um, Palmeiras tá querendo o terceiro, olha o toque! GOOOOOOOL! Ganhou o lance, traz pra perna direita, rolou a batida, Capichão! Caíque e o Moisés, Arthur Caíque, na trave pro GOOOOOOOL! Jonathan escapou da marcação, Soteldo no cruzamento, teve desvio! Mano, o Marco Rubens se apresenta, recebe, puxa pra dentro, o Marco Rubens, campo tá acabando, ele briga com o Valdo, ele manda pro Mega Bola, passou lá, inserindo, venicão! GOOOOOOOL! O Rafael Sobis, Sobis pé direito na bola, a bola fechadinha, vê um desvio! GOOOOOOOL! O passe não foi legal pra João Paulo, o contra-ataque muda de lado, Nico Lopes guerreiro por dentro, encostou a Edenilson, Nico Lopes pra Edenilson, dominou, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pro time do Botafogo, bola no Marcinho, vem a toca de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! São dois contra três, aqui pra direita, dominou, a bola voltou para o Nico! GOOOOOOOL! DESENCANTOU! Joga Alex Santana, bola aberta pra esquerda, pra Gilson, Gilson faz o cruzamento, vai pintar a bola da área, a sobra pro Marcinho, pé direito, bateu pro GOOOOOOOL! 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 Tinga, vem cruzamento pra área, pro Quinteiro! GOOOOOOOL! Mas ali fez besteira, Felipe Pires, acelerou, o Tadeu ameaçou, sai Felipe Pires, cruzamento, Osvaldo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Com a volta do Vitoru, Bruno Henrique, boa bola pro Arrascaeta, Gabriel pediu pro Gabriel a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! GOOOOOOOL! A verdade é aquele que atinge 38 por hora, foi no fundo, fez o cruzamento, Arrascaeta! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Autorizado o Gabriel, vai pra bola, Gabigol, com fé no pé! GOOOOOOOL! Vai pelo meio, Felipe Bastos na marcação, David, desbravando a defesa, tocou na frente, Maurício! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Saída errada, Vitão agradece, dá pro Gustavo, o gol tá aberto, bateu! GOOOOOOOL! Paulo, correu! Ele bate o pênalti! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tomou a frente, Gilberto pra Rey, na direção do gol, voltou pra Nino! Então Lucas Fonseca. Disparou Gilberto, pra bater de primeira, golaço! GOOOOOOOL! Lovelar, de novo o Matheus Vital, trouxe pro pé direito, cruzamento na área, o desvio! GOOOOOOOL! A marcação, ele conseguiu rolar, Wagner Loves fez o corte, trouxe perna esquerda, foi travado, voltou pra ele a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Outra vez o Ricardinho, lançamento pra área da chegada do Thiago! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vem pra cobrança aqui o Leandro Carvalho, Corinthians inteirinho na grande área, bola fechada! GOOOOOOOL! Empurrou pro Caio Henrique, cruzou a segunda trave, chegou, tocou pra trás e medou lá dentro! João Pedro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Deixa eu só acompanhar esse ataque, Reinier, que bola! É pro Gabriel, Gabriel invadiu, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Margem o Flamengo, Everton Ribeiro na primeira trave, olha o toque, Mani! GOOOOOOOL! Afasta a sobra quase, sempre é do Flamengo, do Barão pro Reinier, do Reinier, pro Gabriel, do Gabriel, pro Reinier! GOOOOOOOL! Autorizado, sobe, escorreu pra bola, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Henrique, bola atrasada pro Rafael Vaz, pega bem de longa distância, vai arriscar o chute, disparou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pro Scarpa bateu, a bola pro William, tá de frente, pintou o GOOOOOOOL! Bandeira pra definição, o árbitro, tá dando o GOOOOOOOL! Confirmando é GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Saiu o Marcos, a bola tá viva lá na área, Marcos outra vez, olha a sobra, sobrou, olha o Scarpa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A entrada da grande área, beleza de bola pro Galhardo, o Grêmio tem espaço, Galhardo no cruzado no Tardelli! GOOOOOOOL! A grande área, ajeitou, a ultrapassagem, Alisson, sem ângulo, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Fred correu, bateu! GOOOOOOOL! Everton, no mano a mano, Everton do jeito que ele gosta, botou na frente, bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Jambier, Everton, passou, ficou cara a cara, GOOOOOOOL! Essa é a 18ª rodada do campeonato, Vitinho, jogou a bola pro Lúcio, conseguiu arrumar, olha o giro, que belo giro e o GOOOOOOOL! 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 Gol de empate, partiu o Sanches, pé direito na bola, pro GOOOOOOOL! Camisa 7 do Glorioso, partiu o Diego com fé no pé! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Diego Souza, Léo Valencia, contra-ataque, passou o Santana, linda bola pro Alex Santana, saiu na cara do goleiro, pé direito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aqui vem o Atlético na direita, dominou o Léo Silva, fez o cruzamento, olha a chegada do Di Santo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Reta final do primeiro tempo aqui em Maceió, aí o cruzamento! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Chegada do CSA, Ricardo Bueno, Safira pelo meio, Ricardo Bueno pedalou, clareou, Safira, tocou na bola, Jonathan Gomes! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Em cima da marcação, Gustavo chegou, de pé esquerdo, por cobertura, GOOOOOOOL! Hum, olha o contra-ataque do Vasco, bola na frente, Ribamar, tá na cara do gol, não deu impedimento, ele a bola e o goleiro por cobertura! Confirmado o gol, 1 a 0, o Vasco da Gama, a Chape chega, Arthur Gomes, de cabeça! GOOOOOOOL! 1 a 1, tudo igual, gol de Arthur Gomes! Atenção, Thales Magno bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lance bom pro Palmeiras! Olha a sobra! GOOOOOOOL! Olha a cobrança na área, casquinha, vai sobrar pro Felipe! Por ela o Fábio Santos, Donato insistiu, Richelli brigou, Potker de cabeça, tentou bater no canto! Condição legal do Sobis, Neilton tá na área, pro Neilton! GOOOOOOOL! Tá meio fechado, olha a bola na frente, com o Potker, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bola espanou, tchará, pro Vissanto na área, BRUNO! GOOOOOOOL! Afastando, sobrou pro Everton, contra dois, faz o domínio, joga atrás pro Jean-Pierre de novo, arrisca a pancada! GOOOOOOOL! 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 Em No Everton, tá pedindo o Cortez, o Cortez pede bola o jogo inteiro, jogada pelo meio, pode chegar ao Targueri, acabou subindo! GOOOOOOOL! Jogando com David Brás, carrega o Grêmio. Jean-Pierre nas costas Grande passe para o Cortes Tocó atrás tem perigo Pode sair o gol É, para quem disputa o título Ainda falta 19 Olha aí o Cássio batendo para o gol Cássio pega e franga Gol Vem se embora a Fortaleza Vem o pai da Luísa Rolou Felipe Pires Gol Comecinho de jogo Gilberto Pé direito Gol Pé direito direita Rolou por dentro Olha o giro Sobrou para o Bustamante Gol Autorizado o cruzamento do Daniel Alves Subiu o goleiro A bola sobrou O toque Gol Com o Toró Reinaldo passou Olha a bola com o Hernandes Entrou na área Limpou para bater Gol Abriu muito bem com o João Paulo Levou para o pé direito Limpou para bater no canto Gol Jogar para a área de novo Subiu a arboleda De cabeça Pabllo 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 Gol 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 A zero Vai para a bola Vai para a bola Wagner Love Pé direito Gol 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 Aperta o artilheiro O artilheiro Vai para a bola pé direito O gol está aberto O gol está aberto Vem a batida Gol Vem embora para a grande área Ele faz a parada Faz a finta Conduzi longe Pode experimentar Ele bateu Gol Gol Lá vem cruzamento Na área do Fernando Miguel Bola fechada Fernando sai do gol Gol Vasco busca o empate Com Danilo Marcelos É pênalti Danilo bateu Pênalti Gol Uma bola mais apertada Na fogueira Para ele O Goiás retoma Toque de calcanhar Vem sem direção Ela quica Ih rapaz Chegou no Kaique Dominou Bateu Espalma Muriel Olha só para o Michael Gol Gol Caique entre os zagueiros A bola vem Para o toque Colasso Vasco Gol Ganso deu combate Não achou Bola enfiada Olha o terceiro Saiu Muriel Gol Novo levantamento Lá na bola fechada Primeira trava E o toque de cabeça Aqui os Gabriel Ele botou na segunda Trava E o toque para trás A Sancho Viu o gol Quando o Inter Gabriel Perna esquerda Ele bateu Gol Gol Quando o Inter Agora tem a chance Para buscar o empate Sai o passe Para a entrada Da área E Denilson Gol Gol Rodrigo Caio para Rafinha Sempre vai ter um jogador Do Flamengo liberado Rafinha cruza Para o Arrascaeta Gol Outra vez Ele cruza Segunda trave Arrascaeta De primeira Gol Bola para o Moisés Cruzamento Fechado Olha o gol Gol Canta o torcedor do Bahia E o Esquadrão Vem para dentro da área Tem cruzamento Olha o gol Gol O Rafael tentou desvio O Michael chegou no lance Olha a chance da virada Fica perigoso Gol Canta colocou o Dudu Quero ver Na velocidade Invadiu Cruzou o Luiz Gol Cabeça na entrada da área O toque Vai sair da cara Do gol William Gol O Barbosa levantou a cabeça Cruzou na boca do gol Olha a batida Pro gol Bruno Traz para atacar a bola Chega na primeira trave Cai no Felipe Ele ganha Olha o gol do Gustavo Gol Vai daí a Podi Engatilhou Bateu Golaço Gol Para ser cruzada Gol E quer mais Lá vem Tadelli Boa bola Pro Luan Ajeitou Bateu Colocado Gol Michel Michel Luciano De primeira A devolução Luciano bateu Gol Gol Puxa pro Luan Vai para dentro da grande área Passou pelo Gilberto Grande Lança Batida Gol Abraço Gol Gol Esse lado Cai o Henrique Vai chegando com muito espaço Olhou lá para a grande área Tocou no Nenê Vem cruzamento na área Diálogo contra Gol Calma Vai para ela Pula de um lado Pula do outro Pé direito Gol Vem levantamento Para a área Desvio Gol Gol Tô na frente Vem furacão Rony Deu o tapa Vai dar certo ainda Léo Cittadini Para o lado Nicão Para a perna esquerda Gol Bola alçada Segundo pau Toque de cabeça Gol Gol Olha o Nicão Olha o Nicão Vai levando Rolou a bola Pintou mais um Na trave Voltou Cirino Gol Os dois zagueiros Os dois zagueiros O de Santo Grandalhão Também por ali Igor Rabelo Subiu de cabeça Roteiro Roteiro Gol Do Rossi Vai para a bola Olha o fixo na bola Correu Bateu É gol Gol Confiança Joga para a área Dominou Bateu Marco Júnior Gol Gool Escanteio favorecendo A equipe do Corinthians Bola para a marca Do Pimbalt Gool Vem o Flamengo Arrascaeta Para o Bruno Henrique Está na grande área Enfiou o Gerson Volpe Ralf Ralf faz o passe Para o Bozzelli De costas Prende Tenta se livrar Da marcação Tocou Vem a batida Do Ralf Chegando o Johnny Gonçalves As costas Do Léo Moro Ele cruza Para trás Gol Na ponta Paulo Miranda Johnny Gonçalves De calcanhar Para Caim Henrique Gol Bate rasteirinho A bola fica na marcação Insiste Ferreira O Grêmio tem Descontando a chance Gol Partiu o Sanches Pé direito Correu Bateu Gol Bate o Sanches Pé direito Pé direito Na bola Bola com veneno Vem o toque De cabeça Gol De novo De novo Heitor Deu o tapa Condição boa Do Nico Lopes Fez a fita Levantou Segundo pau Toque do Patrick Gol Gol Sobraram o Willian, perda à esquerda, golaço! Passamento para a bola, vai cobrar com o pé direito, correu, bateu, gol! Mediária, enfiada de bola para o Elias de Santo, Hever, bateu na trave o Atero, para o gol! 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 O De Santo também fez o cruzamento, Hever de cabeça explodiu, a bola para trás, ficou o Rabelo no ar! Gol! Foi para cima, Michael, bateu para o gol, segunda trave, emendou a rua, o chão lá dentro! Gol! Gol! Hever faz a parede, Hever cortou, trouxe para o meio, pé direito! Gol! Muito ofensivo, dominou, fez o giro, trouxe, pé direito, teve desvio! Gol! Vai para a bola de novo, vem a cobrança outra vez, fechada! Gol! Olha o lançamento do Daniel Alves lá para dentro da grande área, chegou o toque de cabeça! Gol! Agora vou, paradinha, perna à direita, batida! De primeira, lançamento para o Anthony, chegou na linha de fundo, bateu para trás, e gol! Gol! Passaram o corpo contra o Pikachu, já ganhou a área, cruzou, Evandro, que passe! De primeira, está aí o som! Gol! Márcio Azevedo, levantamento, desvio de cabeça! Gol! Olha o levantamento, bola aqui na esquerda, Tony Anderson, olha o furacão chegando, Tony Anderson, cruzamento! Gol! Vai ter mudança, né? E aqui vem Nino Paraíba, cruzamento, toque! Gol! Filiu jogar a bola na diagonal, Everton jogou para o gol, Cássio tirou, agora voltou para o dedo para a Lulã! Chega! Nico Lopes da frente para o Guerreiro, Edenilson, Nico Lopes, Nonato, entrou para bater de canhota! Gol! Fred correu, deu uma paradinha, bateu! Gol! O Gerson passa para a linha de fundo, puxa a barcação, Vitinho cruza para o Bruno! Gol! O pessoal, Matan, chega bem ali pelo meio, atenção, se arrumou, bateu! Gol! Olha que toque bonito para o Scarpa, devolveu, bateu! Gol! Aperta, Michael, falhou, Valdo, olha a bola, invadiu a área, Michael tentou duas vezes! Gol! Gilberto, aproxima-se da área, ele cruza, Speed e Gonçalves de cabeça! E agora está caído aqui pelo lado esquerdo, vai para cima da marcação do Ricardo, bom levantamento, a bola nas costas do Betão! Gol! Igor Fernandes, faz o cruzamento, Carlinhos não chega, olha a antecipação do Léo, do Léo, a bola sobrou na área! Gol! Gol! Pita Anderson, Taronco, Jonathan Gomes, ele na bola, pertinente! Gol! Gê Kleber, colocou à frente, vai chegar o João Paulo, o passe é para o Apodi, vai chegando o Apodi, parou na frente do Gomes, a chute bateu no canto! Gol! Autorizado vai o Gomes para a bola pela direita, gol! Essa vem mais fechada, fechadinha na pequena área, olha o vizinho! Gol! Só fez o corte, pode bater para a esquerda, o Tadeu, o rebote de Tadeu, não chegou! Gol! Bola levantada na área, Rafael Moura, chegou o Michael! Gol! O Diego Souza, o desvio de cabeça, não pegou bem na bola, o chute para o meio! Gol! É o Ellington Paulista contra João Ricardo, partiu para a bola, bateu para o gol! Felipe botou na frente, pé direito, limpou o Ellington Paulista! É o pato, chegou, pé esquerdo! O Grêmio, lado esquerdo do ataque, levantou na altura da primeira trave, lá dentro! Entra, Geremita! Gol! O Michael, autorizado, correu para a bola, deu uma paradinha, bateu lá dentro! Gol! A bola para a área, levantou o Thiago Calhardo, de cabeça lá dentro! Gol! Dois na barreira, Carlos Sanches levanta, Gustavo Henrique! Gol! Está na área, gingou, não passou pelo Diogo, mas deu o rebote, pituca! O goleiro largou o Marinho! Gol! E erra, olha o Fred, dominou, rolou para trás do chute do Jadson! Gilberto salvou o Saz... Gol! Subiu o Gil! Gol! Arrumou, segurou, fez o passe, a posição do Léo Chitadi de normal e a bola vai para o gol! Tentou tirar o Manuel... Gol! ...da jogada anterior, né? Só que agora foi mais aberta a cobrança, sobrou dentro da grande área, da pequena área para o gol! 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 Pé direito, é o Douglas na bola, pé esquerdo, fez o levantamento, o Betão no desvio, o Fernando... E é? Vitinho bateu para o Arão! Gol! Vitinho solta para o Vinícius, tenta limpar, enviou o gol, a bola para o Natan! Saiu o goleiro, bateu! Grita! Vitinho limpou, linda jogada em cima do Patrick, invadiu a área, bateu! Gol em cima do Leonardo Silva! Está viva na área ainda, Patrick deixou o Kikar, vai dando a tira, ganha para o Henrique, Renier! Lançamento para a velocidade do Michael, saiu o Jordi, o gol está livre, Michael! Gol! Tence de abrir um a zero, correu para a bola, Nenê, bateu lá dentro! Gol! Ele vai para cima, ainda o Wellington tocou, João Pedro bateu, na trave! Veio no rebote de cabeça, Douglas largou lá dentro! Vindo ali pelo meio, tentou o passe, o toque do Scarpa, Thiago Santos, vem o goleiro, a batida! Gol! Léo, é Garton Ribeiro, de novo no Wellington, roubada de bola para o Henrique, pintou o gol! Gol! Léo, é Garton Ribeiro, calcanhar, René, cruzamento, olha o toque do Bruno! Gol! O Iago Pikachu, ele na bola, pé direito! Gol! Vamos ver a cobrança do escanteio, vem a bola, a segunda trave, o Vlad... Vai para dentro, está aí, o seu passo para cima dela, cruzamento! É, do Loba, deu um tapa, sobrou no Marinho! Trave de fora da área, agora de pênalti, perna à esquerda, a batida! Gol! 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 Lá nas costas do Hulk, recebeu na linha de fundo, fez o cruzamento, Wilson, gol! Lá vai o Michael para a bola, correu, parou, bateu com o pé direito, gol! As defesas nesse jogo, tem o de santo para bater com o pé direito, gol! Bola está lá com o André, ele vai embora, tentou jogar na área para o Pepe, apareceu frente do goleiro, tocou! Gol! Luciano, Alisson, levou para o pé canhoto, bateu, gol! Para segurar, saída errada do Fábio Santos, vem mais um cruzamento para o Alexandro! O Fábio Santos vem para o cruzamento, tenta o desvio ali, a bola ainda fica com o Luan na área do CSA, Hever pegou de primeira com o desvio! Pepeira, entrega para Fábio Santos, pintou o cruzamento, Luan arrumou! Autoriza o árbitro, vai para a bola, Jonathan Gomes, bateu! Arthur Kaique correu para a bola, paradinha, bateu lá dentro! Que tensão! Bruno Melo correu, bateu, pênalti! Gol! O artilheiro se posiciona, é pênalti, Gabriel bateu! Gol! Tenta o Flamengo, bola cabeceada para o meio, Heini! Gol! Vai para cima, ganhou da marcação, Bruno Henrique tenta bater, bola fraca, Dudu limpou, está no chão, Felipe Melo! Gol! Recebendo lá na linha de fundo, fica marcado, procurou alguém, sai o cruzamento para o meio, o desvio! Gol! Apresenta a pé na direita, passou o Fagner, Fagner pé direito para Gustavo, já nação! Gol! O gole do Goiás de uma jogada aguda, de uma jogada perigosa, ele limpou, bateu para o gol! Gol! A perda já acionada o Jefferson, Jefferson jogou o toque de cabeça! Gol! A gente autoriza, Gustavo correu, bateu! Gol! O homem da velocidade, aí vem o camisa sete, rolou atrás, e a bola desviada! Gol! Na marcação, aí o Ribamar, que é Caimodo, trouxe para o pé esquerdo, clareou, bateu! Golaço! Gol! Não é forte nem no toque, mas cabeceia bem! Gol! O Santos tentou sair para o jogo, bola recuperada pelo Vozão, olha o Felipe Silva rolando para o Lima, Lima chegando, pé direito, Lima, golaço! Gol! Vai o Carlos Sanches, cruzamento para a área, Sacha! Gol! Taílson vai se aproximar, Sanches preferiu o cruzamento para o Gustavo Henrique! Gol! A bola para a área, Roberto Vladimir, voltou! Gol! Avançar para o Internacional, lançamento na direção do Edenilson, subiu, Betão não achou nada, olha a chance por cobertura! Juntos, primeiro tempo, Nenê, o cruzamento, Johnny Gonzalez, as pôs de cabeça, olha o gol! Gol! Boa bola na frente, Madson no peito, na grama, é para o gol! Gol! Rony na cobrança do escanteio, bola na primeira trave! Gol! Órbitro, vem um no selo, vem o Galhardo, vem o Galhardo direto! Gol! Romarinho, Galhardo é quem marca, Romarinho cruza, o Ellington Paulista se antecipa! Gol! Contra o David Braz, o Ellington Paulista cruzou para o Osvaldo! Gol! Avelar, outro cruzamento para a área, subiu o Gustavo, melhor que ele o Fabrício Fagner! Gol! Fred está autorizado, perna à direita, com direita paradinha, a batida! Gol! O Bandeira está dando impedimento, o juiz mandou seguir, chegou o Ederson, Manoalano com o Walter, saiu, foi driblado! Gol! Heber faz o lançamento para a direita, aperta o Luan, Luan recebeu o pé canhoto, bateu o Luan! Gol! Está seríssimo! O gol de ganhar do zagueiro, mas a cobrança, pé direita na bola, vem o desvio! Gol! De quem está lá dentro, escanteio Arboleda! Abelando, Henrique, devolução, Henrique vai para o fundo, tome cruzamento, o toque do Marrone para o Rossi, dominou, bateu na trada e voltou o Marrone! Gol! Rodinei, tem cruzamento, a tentativa para o Henrique! Gol! Renier deu certo, ele ajeita, para, prende, faz o toque, Gerson, puxou para a esquerda, que é a boa, bateu! Gol! Gol! Ele na bola, autorizado, partiu para a cobrança! Gol! Foi para a bola, uma paradinha, lá vem ele, bateu de pé direito! Linda jogada, ele rolou para a tentativa do gol! A defesa atira, volta de novo o Goiás insistindo! Gol! Partiu o zagueiro para a bomba, que golaço! Gol! Foi para o Adriano! Foi para o fundo, cruzou o toque! Gol! www.ibus.com.br E aqui vem o William, para o Davidson! Gol! Cobrança de falta! Marco Antônio levantou, olha o toque! Gol! Levantou, Luiz Otávio! Gol! Agora, vai com o pé direito! Levantamento, levantamento, segunda trave! Gol! Gol do Fosão! Gol do Fosão! Encarando a marcação do Carlinhos, um cruzamento por baixo, tem desvio! Gol! Ele se concentra, ele respira! Ricardo Goiânio bateu o pênalti, gatito! Gol! Sport TV, você acompanha o jogo na Rede Globo! Olha o lançamento à frente! Chegou, olha o chute! Gol! Gol! Tijamota, o Soteldo, o Soteldo segurou, bateu para o gol! Gatou! Marrone cortou pelo meio, fez o cruzamento, Rossi, tocou para o gol! Gol! Ficou com o Fabinho, Fernando Miguel Bergson! Gol! Peraí, olha o Inter chegando, Guilherme Paredes, que bora para o Guerreiro! Gol! É, a gente, inclusive, estava criticando a atuação do Paredes, e ele me dá uma assistência... Mino Paraíba recuou errado, olha o Inter de novo! Gol! Talvez jogar fora de casa seja uma notícia inspiradora! Arthur! Gol! Muita força na bola! Olha o bote certeiro do Ederilson agora! Olha o Inter chegando! Guerreiro invadiu a área! Guerreiro! Gol! Lá para o outro lado, toque de cabeça do Lucas Fonseca para o Juninho! Gol! Larga as passadas, cruzamento, Everaldo lá dentro! Gol! Em Bruno Pacheco ele conseguiu o toque no Daniel, chamou para a tabela, voltou com o Johnny Gonzalez, Daniel rasteirinho, toque para o gol lá dentro! Marcos Paulo! Davi de novo, rolou com o Marcos Gabriel, na frente o Ole Ruela bateu, gol! Gabriel Dias vai cruzar, Marlon tentou, o Elton Paulista! Gol! Esquerdinha aqui a boa, deu uma olhada, rolou linda a bola para o Maicon, bateu, gol! Galamente criar um problema para a defesa do Botafogo. Robada de bola do Grêmio, bola em profundidade, Tardelli saiu na cara do gol, bateu, defendendo, a bola voltou para o Tassiano! Gol! Aí vem se mandando o Tardelli. Linda bola para o Everton, Cebolinha, Tassiano pedindo, Cebolinha cruzou para o Tassiano, agora passou, sobrou com o Pepe, o que ele vai fazer? Rolou para o Tassiano, defendeu na tita, o Everton bateu! Gol! 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 Com o Antônio dentro da área, foi para cima, conseguiu chegar no fundo, pisamento e o gol! Gol! De Igor Gomes! Gol! Pepeão, é um jogador que sabe jogar no meio da área. Olha o São Paulo aí, com o Vitor, ficou na cara do gol! Gol! Palmeiras, Lucas Lima, cobrança na entrada da pequena área, Davidson! Gol! Lá vem João Paulo, vem para a cobrança, devagar, João Paulo bateu! Gol! Gustavo escapa, é pênalti para o Palmeiras, escapa, bateu! Gol! Pedalou o Everton Ribeiro, escapou, vem a tabela por dentro, a Rascaeta tentou devolver, bateu! Gol! O Palmeiras vem, Deverson, Deverson está na área, pé esquerdo, bateu para o gol! Volpi defendeu, tem sobra! Gol! Dudu autorizado, pé direito na bola, cheia de curva, vazio, troca de cabeça! Felipe Melo! Dá o bote em vigor, Vinícius, Rafael ficou com a bola, controlou, jogou para o escapa, pé esquerdo! Gol! Gol! Vamos ver a falta para o Fortaleza, fechadinho, sobrou! O chute do Paulão, bicicleta! Douglas preparou, mandou para dentro da área, tem a chance! Gol! Tenta responder o Fortaleza, gol! Sai do Fortaleza, praticamente mataram o jogo, vai o Everton! Chegou o Atlético, tenta botar todo mundo na grande área, vem a bola por cima, o toque de cabeça! Gol! O toque está valendo, Henrique Almeida limpou para bater de direita, Everaldo! Olha o lançamento aí, rapaz! Olha o Bergson, na cara do gol, pintou o primeiro lá dentro! Gol! Olha o Bergson, tocou para o Matheus Gonçalves, entrou na área, bateu para o gol lá dentro! O domínio João Vitor, tocou a bola para o Jonathan Gomes, meteu o apodinho na frente e bateu para o gol! Gol! Segurou e fez o cruzamento o Clayson, Gustavo, sobrou a bola e para o gol! Gol! Do filho da terra! Gol! E a cobrança de escanteio do Celsinho, bola aberta! Toque de cabeça para o gol! Gol! Ricardo Guarim na bola, partiu, pé direito, chute forte, rasteiro! O levantamento saiu, passe ajeitado para a Pepe, se livra da marcação, ele bate para o gol! Gol! O Cidade, o primeiro já era, ainda a Cebolinha ajeitou, bateu firme! Autoriza, Luciano, partiu para a bola, bateu! Gol! Fizado o Sanches! Gol! Comprança fechada, tentativa de cabeça, Rodrigo Caio, Gabriel, Gabriel! Gol! Mais uma cobrança tentativa de cabeça, olha o toque! Gol! Gol! O Flamengo recua, lá vem Rafael, ele acredita! Que chutaço, hein? Lançamento para o Lindoso, o Bandeira deixa seguir, Lindoso por cobertura com o Aço! Gol! Em relação à linha do Lindoso. Gol do Inter! Está confirmado! Moveu o Madson, e rapaz, o Zeca ficou no chão, cruzamento para o Rony! Gol! Gol! Thiago Neves correu para a bola, levantou na área, o toque de cabeça lá dentro! Kaká! Abrault tem Sassá pedindo na área, Ariel dominou, tocou mais atrás e Mendola, dentro! Gol! Mais à frente, ele é o Terence, na linha da grande área. Osvaldo, bateu de primeira, mandou para a área, casquinha para o gol! Gol! Atlético, bola para a área, Luan tenta chegar antes do goleiro, bate na bola o Felipe Alves. A bola com o Patrick, arriscou de longe, gol! Gol! Está perto da marca do pênalti, vem a cobrança, fechado, desvio! Gol! Marquinhos, Fábio Santos, entrou na área, vai bater de canhota! Gol! E muito mais daqui para frente, olha o Mike pela direita, condição é boa, cruzamento para o Davidson! Era o Felipe Melo, sobrou, José Rafael! Gol! Gão de área dominou, está no mano a mano, Ganso parou, prendeu, levanta! É para o Daniel, chegou batendo! Tem 21 pontos, lá vem o lançamento. O Daniel Alves levantou na área, tem o toque de cabeça, o desvio! Gol! Aracara invadiu a área, o São Paulo vai fazer o segundo, limpou, bateu, Vitor Bueno! Repetar o Anderson Daronco, abriu a janelinha, é gol! E o São Paulo agora vem para o contra-ataque com o Antony, cortou para dentro, o Antony bateu, golaço! Gol! O Flamengo tem um futebol mais leve, mais envolvente, olha lá, novamente. Gerson, linda bola para o Bruno Henrique, saiu o Cássio, o Bruno Henrique tocou! Gol! O veneno é para o Pablo Amari, portanto uma modificação no Flamengo, a entrada do Vitinho. Está aí o Bruno Henrique, já domina pela ponta esquerda, aí vai Tom Ramiro, pediu o Bruno Henrique, bateu! Gol! Devolução para o Pedrinho, levantamento no Júnior Uso, chegando o toque do Carlos de cabeça! Gol! Protege o Vitinho, jogada do Vitinho, golaço! Gol! Falta para o Alisson, falta para o Grêmio, bola levantada, subiu o Jeromeu! Gol! Fácil de Nilson, Pepe, rolou, meia lua, bola batida para o gol, espalma, vale o gol! É o Fernandão contra o Fábio, o Fernandão correu, bateu! Gol! O Thiago Neves recebeu, agora na esquerda, para o Sassá, recebeu para pegar de fora! Gol! Está lá para bater o Sánchez, foi para a bola, jogou lá dentro! Gol! Sánchez, rolou aqui para o Marinho, arruma para o pé esquerdo, vai disparar, disparou! Canta, hein? Escanteio batido, fechado na segunda, pra... E mais um goleiro lá atrás, é o Sánchez, levantou para o Sácha, sobrou para o Marinho, arrumou para o Sánchez... Formação, porque o Sánchez chega de novo com o Marinho, Marinho rolou, ela chega aqui no Soteldo, o Soteldo dá o corte e bate! Vamos ver! Ah, ele vai... Para a cobrança, partiu para a bola, Rafael Moura, bateu! Gol! Passamento, Rafael Moura aqui, bolão, a bola cai na direita, pode chegar o segundo, pode matar o jogo Goiás, para bater cruzado, o Vladimir soltou! O Bruno se manda, vai para a linha de fundo, lá vem cruzamento, a bola passou, sobrou o Romarinho! Gol! A Marlon cortou o Pedrinho, arriscou, a bola sobrou para o Bozzelli, vem o goleiro, a batida! Gol! Janderson vai encarar a Lutinga, tentou o lançamento para o meio da área, o Urso! Gol! A bola desviou, Walter! Olha só, para o Bruno, fez o cruzamento, Walter desviou! Gol! Passou, chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento na grande área, o desvio! Gol! A Marlon observa, bota ali na direção do garoto, o Marquinhos! Gol! A área, está valendo, olha o Bruninho, olha o Bruninho, olha o Bruninho! Gol! Sanches, rolou para trás, olha o chute para o gol, tinha muita gente, Sacha bate! Marinho! Olha o Marinho, está arrumando a sua canhota! Vai o Léo! Levantou! Tem sobra! Bola para dentro da área, o Bruno Pacheco levantou, não deu para o Douglas sair, a bola vem para o meio, vem o toque de cabeça! Gol! Um golaço, agora ele cobra o escanteio, lá para a entrada da área, dominou o Marco Antônio, bateu! Gol! Tocar a bola de pé em pé, não foi na base do chutão, e é uma boa troca de passes, ficou na cara do gol, o Lucas Lima para bater e pegar o goleiro! Ele ainda tem o ganho! Chupou a bola, olha o time do Vasco chegando com perigo, bola fechada e o gol contra! No time do Vasco, e o Palmeiras chega ao ataque com o Luiz Adriano, brigou, está valendo, abriu o escanteio! Levou para o pé direito, vai bater, Fábio, palma a escanteio! Olha o Felipe Silva, levantamento, Samuel Xavier de primeira para o meio, pintou! Gol! Galhardo! Cruzamento, passou, Petson, bate no Danilo! Rebote, Matheus Gonçalves, limpou, bateu, gol! Arbitragem autoriza, Daniel, vem bola, viajando, vem o toco de cabeça! Gol! Do segundo, traz a bola por dentro, que bolão dele, para Marcos Paulo, pega dentro, bateu para o gol! Gol! E passada, larga, o seu estilo acelerou, está desmarcado, levantou a cabeça, cruzou, olha o gol do Lincoln! Gol! No longo desses últimos anos, Cebolinha de passagem, o cruzamento para Tardelli! Gol! Ativa na falta, partiu para a cobrança, o chute no canto! Rafinha! Everton, lá vem correria para cima do Celsinho, ainda é, Everton disparou, cruzamento! Gol! O Borja, vem para o rebote, o Michel, bateu para o gol! Gol! E me lembrou esse chute! Olha o Dudu batendo, isso que é, tem a chance do gol! Gol! Já ultrapassou o Ferraz, Marinho preferiu pôr na área, Jean Mota, taca de cabeça, a sobra do Soteudo! Recupera o Santos, Jean Mota para a esquerda, para Soteudo, Soteudo domina, rolou para trás, Marinho, bateu! Gol! Até a pouquinho tem Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, agora tem Marinho pela direita, Marinho chegou, faz a fita, Marinho, pé canhoto, faz a inversão para Soteudo! Guerreiro, Guerreiro, puxou, pé direito, ele bate para o gol, Muriel soltou, e o gol! 38 minutos, D'Alessandro levantou, a bola ainda na confusão! E bola, velocidade do Fluminense para tentar o gol, Moledo ficou! Tive que parar, pensar a jogada de novo, Fábio Santos recebeu, tentou bater de canhão! No fundo, tocou para trás, Cirino vem a batida! Gol! O Felipe Nino pega, olha só a inversão para o Elber, espalma, Diego voltou, o Elber! Gol! Everton Ribeiro, limpou a jogada, Gabriel cruzou, Renier! Gol! Gol! São de um toque na mão, Felipe Luiz para o Gabriel, atravessou o Bruno Henrique! Gol! Força, Arão colocou na trave, voltou o Gabriel! Gol! Pedalando, Raim do Osvaldo, galera tricolor gostou, rolou para trás, vamos ver a levantada do Romarinho, espetacular! Arão, Osvaldo de cabeça! Gol! Olha o Raul, ganhou, lá vai o Raul, pedalou, passou, vai fazer, tocou! Gol! Os escanteios, é o terceiro seguido, Danilo Barcelo levantou, tem o toque! Gol! Para dentro, vai entrando, está viva a bola, batida a prensada! Gol! O Grêmio é forte nessa bola aérea, briga ali o David. Brás, olha a bicicleta! Gol! Cícero, tentou o lançamento, a bola longa, a proteção estava no meio do caminho, olha o gol contra! Gol! Entra, respira, lentamente, vai para a bola, pé direito! Gol! Passou pelo Sanches, Pablo, Igor Gomes na grande área, o cruzamento vem, passou, Dani Alves, pintou o gol! Gol! Matou no peito, botou no chão, Yuri na velocidade, tentou por cobertura, bola para trás, mal recuada, Johnny Gonçalves e ela desviou! Gol! Do Casares, para o menino, para o Marquinhos! Cortou o primeiro, dividiu, ganhou, ela chega na área de Santos! Partiu o Gabriel com o pé no pé! Gol! Uma bola típica para um canhoto, mas bateu o destre, bateu para o gol! E pela esquerda, agora com o Luca, a defesa do Palmeiras fica mais esperta, que eles se mexem um pouco mais. Palmeiras que vem de novo, Zé Rafael, tocou para o Borja! Gol! Para o outro lado, Wotker vai trazendo, perna à esquerda, vai bater direto, Cássio! Emporou bem, tentou entrar na área, Tony Anderson bateu de canhota no canto! Gol! Tem demais na bola o Bruno, que está iniciando esse ataque, tocou a bola de cabeça no Everaldo, pedalou, Everaldo segurou, está na área! Gol! É o que a gente pode dar, passou Carlinhos, Juninho, bateu para o gol! Gol! Para Romarinho, ele ganhou do Luciano Castan, linha de fundo, Eliton Paulista, tinga! Gol! Eliton Paulista e Quinteiro, são jogadores lá na área, lá vem cruzamento, opa! Ajeitou para ele, Guarim! Na trave, deu um tapa, Tadeu, Guarim! Gol! A diferença é muito grande, né? Muito grande do Rafinha, com o goleiro, bola viva! Gol! O banco ali, pedindo desesperadamente o fim do jogo, um empate que rebaixa o Havaí, deixa o Cruzeiro em situação ainda delicada no campeonato. E era em todo o Brasil, Raul encostou na marcação, Renier foi para a área, que lance do Renier! Tocou para trás, Gabriel Everton Ribeiro! Vai se apresentando o Raul, ele tentou a jogada para o Rossi, levantou, buscando o Raul, de cabeça, a bola marrone! Partiu o Pikachu, com o pé no pé! Gol! Gabriel, pé esquerdo para o Rafinha, Rafinha bateu, cruzada, bola desviada! Na mesma imagem, Pikachu vai dominando, trabalhando, adiantando, linda bola para o Rossi, cruzamento, o Marco Júnior! Gol! E o Flamengo vai para o ataque, bola com o Bruno Henrique, arranca Bruno Henrique, tocou para o Arrascaeta, está na área, cruzamento, o Bruno Henrique dominou, bateu! Gol! Pediu, bola para o Vitinho, foi para o fundo, que drible, ganhou do Bruno César, levantou para o Gabriel, de cabeça a Bruno Henrique! Gol! Bruno Henrique vai pressionar, Graça joga para a área, Felipe Luiz vai subindo, toque do Henrique de cabeça para trás, Ribamar, gol! Thiago Neves, põe a bola por dentro, Orijuela, dominou, fez a finta, pé canhoto, bateu! Gol! Põe a bola para a direita, para Santos, põe a bola por dentro, para Evandro, Evandro rolou para o Sassa! Tomina, está na área, fez a finta, puxou para o pé esquerdo, outra finta, achou o espaço, vai bater para o gol, bateu direto! Gol! Toque do Evandro, lá para a ponta direita, para a jogada, Marinho, Marinho joga para o Santos, Santos, rodou a bola para Soteldo! Gol! Para o Fábio fazer a defesa, a bola voltou para o Evandro, para o Pituga! Gol! Na passagem, mais um cruzamento, Rafael Moura desviou, aproveitamento é bom! Bárcia, dispara o Uruguaio, chegou ali de fundo, tocou para trás, Michael! Para o Elber, passou, pediu na frente, Gilberto, sai frente a frente com Tadeu, Gilberto, tocou para o gol! Saiu do banco de reservas lá o Ney Franco, cruzamento é feito! Gol! E o chute de longe no canto, cabeça foi do Juninho, Iago Rocha, mais uma chance de cruzamento, agora da direita, chance para o gol! Aí, parece que 25 rodadas, olha o bairro! Gilberto fez o cruzamento, Gregory, saiu Tadeu, tocou para... Nicão na bola, com curva, Leonardo Silva tirou de cabeça, Abner Vinícius bateu! Gol! Não pegar é gol do Palmeiras! Partiu Everton, bateu para o gol! Gol! Autoriza o árbitro, Bruno Henrique, partiu, pé direito na bola, bateu para o gol! Título, o Grêmio vai ao ataque, Patrick tocou, a bola sobrou para o Pepe na cara do Everton! Gol! Gol! A chegada do Fernando com muito espaço aqui na direita, vem cruzamento na grande área, tentou o toque Alex, Diego, batida! Gol! Alterações na ressacada, e já já confirmação do gol, porque lá vem a chape na primeira do Kaiser para Everaldo! Gol! Gol! Mas ficou caído o jogador do Inter, o Romarinho leva, Osvaldo está na área, pedala, vai para o drible, olha o toque! Gol! Edenilson abriu, boa bola para o Pottke, pé esquerdo, levantamento, o Endel de cabeça, Guerreiro! Gol! Você gosta, né? Ah, meu Deus do céu, você também gosta! Não deixou sair não, hein? Gabriel Dias foi no fundo e cruzou, ela desvia a lomba, salva, vai entrando, diga, gol! Gol! O campeonato não terminou, tem muita emoção ainda, o Paredes levanta, a cabeçada do Guerreiro! Gol! Guerreiro, travado, olha o Igor, que belo levantamento para o Juanfran, gol! Gonçalves tem o Arboleda, tem o Juanfran na frente, vai bater, vai bater, vai bater, Felipe, a bola desviou! Marcos Paulo, cruzamento para Johnny Gonzalez! Gol! Olha o Vaz, bateu de longe, lomba! Largou o Michel, lomba pegou, Rafael Moura parou, bateu lá dentro! Olha aí, gol! Deu gol! Tá vendo? Gol do Goiás! Gol do Goiás! Bom de bola! Segurou, limpou, passou pelo primeiro, pelo segundo, limpou, bem golaço, tá na cara do gol, o Michel bateu lá dentro! Gol! Para a equipe do Inter, correu para a bola, levantou, segunda trave, de cabeça lá dentro! Gol! Maurício Ramos vacilou, João Paulo, que bolão para o Juan, na cara do gol, e cobriu o João Ricardo! Olha o Juninho, dominou mal, vacilou na frente do Cazares, vai levando, olha o Cazares dribla, o Juninho vai fazer! Flávio, olhou para a área, tenta o cruzamento, tem desvio, é o Ben! Aí vem Rodinei na marcação, Felipe tenta o drible, é habilidoso o Felipe, foi para o fundo, cruzamento! Gol! Cruzamento de René, Lincoln, de cabeça para o Bruno! Gol! Vitinho, Vitinho devolve para o Arrascaeta, e toma o cruzamento, olha o Arão, o toque do Bruno Henrique! Será que vai ter gol de falta? Arrascaeta! Bruno Henrique! Olha o Vitinho, vai levando, pedalou, pé esquerdo! O que vai fazer? É o que ele cai por esse lado, olha ali o perigo, chegou, o Marcio Azevedo é golaço! É gol! Gol! Correu o Nicão, deu paradinha, bateu o gol! Gol! A defesa do Hamaí, a minha cobrança fechada, o desvio! Gol! Cobertura, vai passando aqui o Júnior Urso, linda bola para ele, chegou de frente, vem o goleiro, a batida! Gol! Rolada aqui na ponta direita, Fagner, olhou lá para meio, vem... Ele de peito! Gol! Caio Henrique, toca de cabeça, e Thiago tirou para trás, a bola está viva na área, Marcos Paulo dominou, colocou, golaço! Caio Henrique, graça autorizada, lá vem Edinho, gool! Do Fortaleza! O Marinho, cruzamento, vai sobrar o Osvaldo! Gol! Buscando uma reação difícil, muito difícil, tem que correr atrás de dois gols, cruzamento para o Sanches! Gol! Primeiro tempo, olha a regressa na área para o Pablo, Pablo domina, rolou para trás, para Anthony! Gol! O VT4 está por ali também, vem a cobrança, com o veneno, com o curvo, o toque de cabeça, Fagner tirou, o toque para o gol! Gol! Guerreiro, Guerreiro, bateu em cima do Cali, Guerreiro! Valdo, ele vem, vira um ponta, tabela com o Galhardo, Valdo vai no fundo, cruzamento, quem vai chegar? Mateus! Gol! Essa é o otimista, peça positivo, Camacho levanta, olha o destino! Gol! Vem aí o time do Flamengo, a bola para o Gabriel, ficou na cara do goleiro, para-se em posição normal, tocou do lado e o gol! O Bandeira marcou, enfim... Ah não, vai narrar agora! Gol! Na esquerda, rasca a Eta, Gabriel! Gol! Da equipe do Flamengo, e entrou o Diego, agora o time do Flamengo chegando com o Gabriel! A bola lá, na esquerda, recebeu o Scarpa, bateu cruzado, agora para o gol! 0x0, vem lançamento da primeira trave, desvio! Gol! Já tem informação da Carla Izumi, a chegada é boa do Edinho, dentro da área, Edinho, errou em bola, sobrou! Gol! Léo Senna, lá vem lançamento, Michael de cabeça para o meio, o Rafael, para o torcedor do Goiás! Tem drible! Que drible! Dribble esperto, drible legal! Gilberto, na grande área, o cruzamento, Marcos Paulo! É gigante! Lá vem João Paulo, para bater o pênalti, mais uma vez, ele partiu, escolheu o canto, bateu! Vai ficar para o Flávio, a chance é boa, tocou para o Gilberto, limpou, bateu! Gol! Tem cruzamento para a área, bola cruzada, toque de cabeça para o gol! Gregory, Arthur acompanha pelo lado direito, tem Fernandão posicionado do outro lado, Arthur Vitor, ajeitou, Arthur Kaique! Vem o Galo ainda, bola para o Marquinhos, está na grande área, cutucou o Casares! Gol! Ricardinho já fala, é a vez do Corinthians, que jogo, Gabriel Enfiong, olha só, Agustagol! Pega, Cleiton, voltou, Janderson, gol! Está fundo, autorizado com paradinha, Fábio Santos, bateu! Gol! Autorizada a cobrança, lá vem Luciano, perna esquerda, batida! Gol! Vem a cobrança aqui do lado esquerdo, o Alisson vem direto para o gol, desvio! Dentro, o Pepe, ajeitou o Maicon, cabe o tiro, trouxe para a perna esquerda, rolou o Luciano, invadiu, vem o goleiro, a batida! Já partiu pela meia esquerda, o time do Peixe, o cruzamento na área, levanta de cabeça! Lucas, velhíssimo! Sanches, faz a inversão, boa bola para Marinho, pé canhoto, bateu para o gol, tem que desvio! Evandro! Gol! O Vasco na movimentação, o Henrique ficou, pode ter a chance do chute, o passe saiu para a Guarim! Gol! Wellington, trabalha de bola aqui pela direita com o Rony, cruzamento, mergulho! Gol! Casares, parou, pedalou, jogou para trás, a batida difícil, Patrick, também na grande área, levantou com o pé direito, Luan de cabeça! Gol! 36 minutos, lá vem a cobrança do Clayson, bola lá na segunda trave, subiu de cabeça! Gol! Gol! Vamos ver a Chape tentando chegar aí pela primeira vez, vem o... Passo! Gol! Vamos ver a tentativa lá para o cruzamento, rasteirinho, chegou, tem a chance, Arthur Gomes! Gol! Está lá na área, o Renato Kayser, vem, bola para o ar, o desvio do Maurício Ramos! Gol! O Johnny Gonzalez, pode bater daí, Johnny? Bateu para o Gomes! Palma, Felipe Alves! O time do São Paulo tomou a bola do Internacional, o Igor Gomes, volando para o Antônio, saiu o goleiro, ele meteu para o gol! E que bola do Tietê para a disparada do Antônio! É o Antônio contra dois, o primeiro ficou, o segundo também! Apareceu dentro da área, o Vitor Bueno para fazer o gol! Gol! Pegou a jogada Guerreiro, sobrou na canhota dele, pegou o goleiro do rebote, o gol! De parede! Gol! Sai o Everton da bola ali, do lance, olha só a batida, Ferreirinho bateu! BP vai bater com o pé direito, olhar atento para o Fábio, caminha devagarinho, bateu! O Felipe Fernandes de Lima, na movimentação, pé direito! Olha a bola aberta pelo lado esquerdo, vem o Vasco, do Marrone! Gol! Lucas Lima, sai do primeiro, faz o passe à frente, um bolão para sair do gol do Palmeiras e pé direito! Gol! Bola contra o Everton, partiu o Rafael, paradinha, pé direito, bateu! Gol! Palmeiras à frente, Zé Rafael, dominou, tá na área, pé canhoto, devolveu só para o Dudu para fazer um golaço! Gol! Verão para o Lucas Lima, passou o Verão, do outro lado a bola é boa, a bola é boa para o Jean, Jean para o Verão! Gol! Galera, se levanta para ver, Verão, ele faz a fita, rolou para trás, para Dudu! Gol! Com Dudu, Dudu, encarou o marcador, Dudu, rolou para trás, para Verão, para Verão, para Verão, para Verão! Gol! Arrascaeta, ótima jogada, bola tocada para o Rafinha, na linha de fundo, tem cruzamento para a entrada do pequeno área, o toque para Arrascaeta! Para a entrada da grande área, Richard Souza, chegou dividindo, Lourenço, acredita, bate para o gol! Éberto Ribeiro, cruzamento na segunda trave, Rodolfo subiu, olha a sobra, Arrascaeta! Acabou deixando para o Diego, colocado no ângulo! Ariel, no mano a mano, ele está querendo dele, bateu de fora! Gol! Pires da Mota, Arrascaeta, Gabigol, Arrascaeta, pedalou, passou, olha o Lincoln, bateu para o gol! Reinier, Diego, Reinier, está bonito, de calcanhar, Diego, cruzamento, é para o Reinier! Olha o Rafinha, disparou, pediu e recebeu, tem cruzamento para o Reinier! Gol! O que saiu jogando mal, Bruno Fux, a interceptação foi feita, chegou dentro da área, a chance é boa com o Orteiro, bateu! Gol! Sobrou no Sobis, o Wellington rolou para Nonato, o debate fraquinho, sobrou no Guerreiro! Gol! Vai agora para a cobrança da Alessandro, costa! Gol! Vem pela direita, Gabriel Dias cruzamento, toque do Oswaldo! Gol! Arthur, bora desviada! Gol! Rolou o Felipe, lá dentro, Gabriel Dias tentou, cruzamento! Gol! Daniel, Yuri, tentativa do toque, é boa bola, posição legal, Nenê fez o cruzamento na área, chegada! Sobrou para o Nenê, tocou na grande área, Marcos Paulo, Eva Nilson, tentou bater por cobertura, golaço! Gol! Gol! Lá vem cruzamento na grande área, chegou Gustavo! Ele vai para a cobrança, Pikachu pé direito! Fim de jogo no Mineirão, zero para o Cruzeiro, dois para o Palmeiras, aqui o toque de cabeça! No Igor Vinícius, Igor Gomes por dentro, fez o giro, boa bola do Elinho, a frente para o Sara, Sara rolou para o Torão! Gol! Olha o Léo, recebe pela esquerda do Torão, rolou para trás, vem a batida, tem a defesa do gol, dera bola, volta para o Igor! Gol! Rafinha põe a bola na área, vem o desvio, toca na trave, agora volta para o Jarrão! Gol! 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 Soteudo, trouxe para a canhota, cruzou, olha o gol, sai, sai! Desceu o Vitor Ferraz, cruzou na área, Santos! Gol! Pé esquerdo na bola, viajando, Rafael Moura de cabeça! Gol! Boa jogada, linha de fundo, toque atrás, Gilberto travou, bola na rede, é gol! Gol! Frente, Ferreirinha, boa jogada, caneta, cruzamento de letra! Gol! Hermes, é mais um escanteio, golpe de cabeça, agora sim! Gol! Medida, briga por ela, o Rafael Moura, sobrou para o Iago, bateu o rasteiro! Gol! Jogada para o Luiz Henrique, Marcos Vinícius na cara do gol, olha o Marcos Vinícius! Gol! Goliardo! Partiu Goliardo com fé no pé! Gol! O Fábio com 25% e o Davidson com 7%. Na última rodada, sempre há espaço para a descontração, vem aí o time do Palmeiras, Chegou o Rafael Veiga, fez o cruzamento! Gol! Jogam aberto, preferem ganhar do que ficar esperando a clima. Olha a cabeçada, forte para o gol! Dudu! Gol! Dudu! A tristeza em uma revolta em um tom mais, e a polícia está pedindo para que quanto mais rápido o estádio fique vazio, mais possibilidade de controlar eventual... O Botafogo e o Ceará se mantiveram com 43 e 39 pontos, não caíram, não vão a nenhuma competição, mas ficam aliviados com a permanência na Série A. Estão rebaixados para a Série B em 2020, o Cruzeiro, o CSA, Chapecoense e Havaí.